Iber de noite, Iber de noite, mil votos de frente e lente A voz mais maravilhosa, é porque a guerra é patência, é patência A gente é de todas as pessoas, é meu amigo Calão É meu amigo Calão, é meu amigo Calão Vou chorar, vou chorar, vou chorar, vou chorar 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 Eu vou chorar, vou chorar O que é isso? 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 Obrigada. 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 O que acontece assim? Bem especial. E aí Música